Tudo bom? Você não imagina onde eu estou agora. Vou dar uma passadinha aqui para ver se você consegue adivinhar. Não sei se você percebeu aqui, mas eu estou na Life Church, na Flórida. E muito legal, fomos muito bem recebidos, participamos aqui da reunião do suíte de adolescentes. E a experiência é muito, muito linda, muito boa. Hoje eu estou na Life Church. E aí eu cheguei a visitar o Life Kids. Esther está indo lá participar agora da atividade. E elas estão recebendo aqui, elas estão assinando, preenchendo os formulários, o nome, alguma coisa. E aqui nós vamos, né? Essa experiência é bem legal. Nós estamos por si mesmos e nós nos cuidamos dos pais. E eles... Esse aqui é o espaço de crianças. Oh, bem. Esse aqui é o espaço de crianças que eles usam. Vejam que lindo, que fofinho. Espaço aqui, ó, para trocar o bebê. Aqui eles usam também para receber e para fazer o check-in e check-out das crianças. Até o prédio também aqui, ó, as áreas de exito, saem de vida. Para tratar a salda aqui, ó, aqui. Nós temos essas, também. Às vezes, se os pais usam, nós lhes damos elas, e eles podem levar eles para casa. E aí, esses... Nós escrevamos o nome e colocamos em seu baguio de barco de barco de barco de barco de barco. Wow! Esse baguio de barco de barco de barco de barco. E colocamos no seu garoto de barco de barco de barco. E aí, esses discos, se mudamos o bebê, o esticador vai no seu pampers, para que os pais saibam que o seu garoto de barco de barco de barco de barco. aqui é a entrada deles, as paredes são bem marcadas e aqui é o jardim 18 a 24 meses isso aqui é cadeira para a nossa alimentação, vocês podem andar, brincar, tem televisão ali, vocês assistem, muito lindo e ando desci, e aí ó, as criancinhas, quase que eles têm um quarto para brincar e os cards ou bebê em The Jungle, e aí há três anos, aqui a mesa deles, legal essa ideia ó, depois da paper aqui ó, que interessante, que eles sempre estão fazendo pequenos grupos e aqui tá a orientação como eles fazem, ó aqui é o lugar dos voluntários, o check-in, e aqui é onde eles ficam e aí, aqui eles oram, aqui eles têm comunhão, aqui eles fazem refeições também juntos e aí, gente, o que acontece aqui é o seguinte ó, acabou de mostrar pra mim ó, lembra desse papelzinho que aqui do do desafio, e aí eles vão juntando pontos, então eles chegam aqui nesse conecta aqui ó e aí eles fazem os versículos, eles mostram que tá feito e tal e aí eles vão juntando pontos, e os pontos deles podem ser trocados por aqueles brinquedinhos ali e quando eles atingem mil pontos, eles conseguirem atingir mil pontos, você assina aqui ó e aí eles trocam, e aí eles trocam por mil pontos, por... uh, o que foi isso? um milhão de pontos um milhão de pontos eles ganham um card de 100 dólares aí eles ganham 100 reais de dólares e eles podem ganhar em várias vezes e aí eles podem trocar por outra coisa então eles podem mudar de milhão de pontos a um card de pontos com dinheiro e eles podem ir à loja e comprar o que eles quiserem e aí então eles podem comprar o que eles quiserem muito legal e uh uuuuuuuuuuu Uau! Estamos indo aqui para o Look Show Em 6 Esté está muito empolgada E a gente está indo aqui A sala do Look Show Que é fantástico Muito legal Aqui é o telão Você vê que a sala é bem jovial Bem legal E é isso aí Mesinhas, cadeiras Muito, muito Nesse momento agora a gente tem ido ter os pequenos grupos que a gente formar com os líderes Cada líder aqui tem camisa para ver eles Eles trabalham muito com um pequeno grupo Dá para entender isso Houve duas conversões agora Um número muito bom Três conversões Muito legal a reunião Tranquila, o cenário é agradável E a gente está como aqui É como visitante Um passo de visitante para poder entrar e participar daqueles que a gente tem idade E a gente não avisou com a antecedência Aqui é os grupos familiares que eles têm na Life Church E aqui são por top Para mulheres, os dias, os locais Aqui só para homens Aqui para casados Por inferência Para pais Para adultos Aqui para qualquer idade Grupos diversos Não E aqui para Outros grupos E aqui os lugares onde as reuniões têm Gente, é muito bom Muito legal A gente foi bem recebido aqui Eles muito legal Muito bom A gente ganhou muita coisa Um bocado de coisinha eles eram para a gente E aqui Os próximos passos E ali O hall deles de entrada Aqui Tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma